Oi pessoal, hoje vou fazer adesivos caseiros de dinossauro. Espero que gostem, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Oi pessoal, hoje eu vou fazer um novo sticker. Espero que vocês gostem e compartilhem com seus amigos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigada por assistir. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Não esqueçam de compartilhar com os amigos e até a próxima. Se inscreva no canal.